Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. Estou colocando essa matéria aqui, gente, que é... Esse aqui é o pau vinhático. Às vezes vocês podem ter na sua região, mas não conhece. Ou muitos ficam com curiosidade de saber. Esse aqui é o vinhático. Vou dar um zoom aqui na semente dele, porque esse aqui já está na época da semente. E vocês podem ver. Tal, quando vou chegar perto. Esse é o vinhático. Uma madeira de lei. Sua madeira, gente, é muito dura. Seu cerno é muito bom. Então é usado para cerca, para fazer móvel. E eles andaram tirando muito no cerrado. E hoje em dia é uma madeira de lei. Como medicinal, ele também é uma planta medicinal. Esse aqui é um pezinho mais baixinho. Então eu vou aproximar dele aqui. Para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar a folhinha. Detalhe da folha. Como que ela é. Nessa época ela fica... Na época dela está caindo. Então ela está mais enferrujada. E seu talo é meio do talinho que fica perto, próximo às folhas amarelas. E... Vou dar uma quebradinha aqui. Para que vocês possam ver. Seu tronco é muito forte, viu gente. Esse é o vinhático. Tronco castudo. Um cinza claro. Uma árvore muito bonita. Dá até para plantar também. E é isso. A gente... No caso tem que preservar. A preservação é muito importante. A natureza vem sofrendo vários tipos de agressão, né gente. Então... Está aí o mundo. O desastre. A falta de respeito que o povo tem com a natureza. Uns cuidando. Outros destruindo. Mesmo que vocês forem acampar. Quem ama acampar. Recolher os lixos. Deixar tudo certinho. Coloca no carro. Leva embora. E... Deixar limpos os locais. Que outras pessoas possam estar ali também. Assim... Participando do que você participou. Não é mesmo, gente. É isso aí. Este é o... Pau Vinhático. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até a próxima, gente. Tchau. Tchau.